Bom dia, bom dia aí pessoal Boa quarta-feira pra todos Quem é que conhece aqui a região? Aqui pra direita eu vou pra Alphaville E aqui pra esquerda eu vou sentindo a Petrobras Aqui do lado da Castelo Os bairros aqui eles estão Estão fazendo divisa aí entre Barueri e Osasco É um caminho alternativo que eu uso também quando tá muito trânsito Pra sair da Castelo e entrar pra Alphaville Esse é um caminho alternativo também Eu não vou precisar, não vou saber dizer aí com exatidão Que bairro é esse aqui Eu sei que eu tô sempre passando por aqui Pra acessar a Castelo Ou até mesmo Pra sair lá da Castelo Ali logo após o pedágio Logo após o pedágio Pra quem vem da capital, sentido interior Logo após o pedágio Eu saio ali naquela entrada Que tem uma placa escrita Petrobras E venho aqui por dentro E saio aqui em Alphaville É um caminho aí já antigo Que eu sempre uso aí no meu dia a dia No dia de trabalho principalmente, né Mas precisa acontecer alguma coisa muito Fora do normal, né Na Castelo Branco Pra poder fazer esse caminho aqui É um caminho alternativo Se você se sentir preso lá na Castelo Aconteceu alguma coisa muito grave Muito trânsito Um feriadão prolongado que tá tudo parado Aí você tem que ter algum caminho alternativo Pra poder sair daquela situação de trânsito, né Se tiver alguém vendo o vídeo aí E saber poder precisar aí com exatidão Que bairro é Não sei se é Munhoz Não sei se é Mutinga Eu sei que aqui eu tô entre Barueri E Osasco Entre esses dois Essas duas cidades aí Forte abraço aí pra todo mundo O vídeo anterior aí Que eu fiz Foi de salves aí pra Salves, abraço Pra quem tá sempre Comentando no vídeo Mas Especificamente Eu citei mais o nome das pessoas Que mandou aí A cidade Aonde mora Aonde tá hoje Essa foi a intenção Mas na medida do possível Eu vou citando o nome dos demais aí Que tá sempre comentando nos vídeos Hoje é quarta-feira Dia 27 de junho 2018 Tirar aqui minha listinha Tirar a lista aqui Que eu tinha colocado Alphaville Esse ônibus aí Tá indo pra Alphaville Tem alguém aqui Dessa região Conhece aqui Eu sei que a Castelo Tá um pouquinho A frente aqui Do meu lado esquerdo Onde tá passando os carros Lá no alto Ali já é a Castelo Sentido interior O fluxo ali Tá indo sentido interior Eu vou passar aqui agora Sobre a Castelo Se tiver alguém aí Que conhece o bairro Só colocar aí o nome do bairro Pra num próximo vídeo aí Eu mencionar aí o nome do bairro Eu sei que eu conheço os atalhos Eu sei pra onde eu tô indo Mas Precisamente Às vezes O bairro Eu não sei Então não adianta eu mencionar Porque eu não sei Ali na placa Tá escrito Jardim Mutinga Parque Imperial Eu acredito que foi Onde eu passei agora Jardim Mutinga Parque Imperial Jardim Santa Cecília E aqui eu tô passando Sobre a Castelo Branco Viaduto Osasco Carapicuíba É o que tá escrito aqui no GPS Forte abraço aí pra todo mundo Que tá sempre Marcando presença aí nos vídeos Compartilha aí o vídeo Eu comecei Eu comecei Eu comecei o ano aí Eu comecei o ano com o objetivo De chegar a mil inscritos Até dezembro de 2018 Será que eu vou conseguir? Já tá em Se eu não estiver enganado Tá em 651 651 inscritos E Em janeiro Dezembro Dezembro de 2017 Eu Eu tava com esse pensamento Será que até dezembro 2018 Eu vou tá com mil inscritos Ainda tem bastante pessoas aí Pra se inscrever, né? Então quem poder aí Compartilhar os vídeos Indicar aí pra um amigo Aqui já é Osasco É outro caminho também Que eu uso Pra sair da castelo É Um dia desse aí Teve até um amigo aí Que falou Caramba, mas aquele caminho lá Não compensa Você vai gastar mais gasolina Você vai perder mais tempo É muita lombada Você passa pelos bairros Ok Ok Eu entendo que realmente É Talvez não compense Mas é um caminho Que você vai usar ele Quando realmente Houver necessidade É como eu falei No vídeo anterior Aí Tem certos caminhos Que você usa É Num caso de emergência Num caso de emergência Eu mencionei Eu mencionei No vídeo anterior aí Se você sente Que uma rodovia Que uma avenida Que você tá sempre passando É Aconteceu alguma coisa Né Não tá fluindo Tá tudo travado Tá tudo parado Às vezes Às vezes até As pessoas Passam do seu lado E falam Nem adianta ir Aconteceu um acidente Caiu lá um Um veaduto Caiu um poste A avenida tá travada Não vai andar Você tem que ter um outro caminho em mente Porque se não Você vai ficar na avenida Vai dormir ali na avenida Você tem que ter um plano B Plano C Não pode ficar na mesmice Sempre aquele mesmo caminho Sempre aquele mesmo caminho Tem que ter um plano B Por esse motivo que Você não pode Ter só um caminho em mente Se você tiver Condições de conhecer Outros caminhos Com certeza vai lhe ajudar Aí Numa situação De emergência Aqui já é Osasco Do meu lado direito Aqui tá o Rio Tietê Ele tá descendo Em sentido interior E aqui eu tô indo No sentido As marginais Aqui eu tô indo No sentido Marginal Pinheiro Marginal Tietê Posso fazer o retorno Voltar pra Castelo E por aí vai Forte abraço aí galera Até a próxima Asfalto aqui tá Muito trepidando Muito Irregular Marginal Tietê Marginal Pinheiro Saídas Saída A 200 metros Avenida Avenida Dos Autonomista Rodoviária Marginais É só fazer o retorno Ali Mas como eu vou Pra marginal Pinheiro É um pouco Mais pra frente Aqui também Daria pra fazer Isso aí Mas eu vou pegar Mais um pouco A frente Forte abraço aí galera Obrigado aí por estar sempre Dando um jóia nos vídeos Compartilhando Comentando Eu acho que a satisfação maior de quem Posta vídeo É fazer essa Essa ponte aí entre o pessoal escrito Tá sempre Comentando Compartilhando Tirando dúvida Às vezes até criticando Também né Ninguém é perfeito Mas é muito satisfatório Quando as pessoas comentam Você vê que o vídeo foi Bastante visualizado Isso é satisfatório Pra quem compartilha Pra quem posta aí os vídeos Aqui eu tô indo sentido A marginal Tietê ou Pinheiros né Ali na frente Eu consigo pegar Caramba Caramba Chaga Você passou do lado da minha rua Poderia ter entrado lá Pra mim dar Pra mim dar uma olhada Ver como que tá Se mudou alguma coisa Às vezes acontece galera De eu já ter gravado nessa rua Já ter passado nessa rua Que a pessoa pede né É porque tá nos vídeos mais antigos aí Mas na medida do possível Eu vou gravando novamente Não tem problema Aqui é o acesso ali pra Vou pegar a rampa de acesso ali pra Pra marginal E um pouquinho à frente Já tá a entrada pra Osasco Pra o centro de Osasco né Região ali da Do SANS Clube Região da rodoviária Estação de trem CPTM Tá logo um pouquinho à frente aqui Quando eu subo a rampa ali de acesso Um pouquinho à frente à direita Já é o acesso pra o centro de Osasco E mais um pouquinho à frente Já é o Cebolão Conhecido aí Cebolão Eu ia cortar o vídeo lá atrás Mas eu resolvi deixar registrar aqui até O acesso aqui pra marginal Que é esse aqui Quem sai lá de Barueri Carapicuíba Consegue vir beirando Beirando aí o rio Tietê Até chegar aqui ó Se porventura A Castelo tiver com algum problema Você pode vir beirando o rio Que sai aqui ó Na marginal E detalhe Não pago pedágio Não pago pedágio Aí fica a critério de cada um A critério de cada um E do momento Se a marginal tiver boa Beleza Vem pela marginal Se tiver alguma coisa de errado Na marginal Não tiver fluindo É só cair aqui ó Onde eu tava vindo aí Você pode vir lá de Barueri De Carapicuíba Vem beirando o rio ali E sai aqui ó Forte abraço aí galera Até a próxima Aqui na frente aqui Se eu manter à direita Eu vou pra marginal Pinheiros Sentido Santamaro Sentido Interlago Sentido Avenida Rebouças Avenida Paulista E por aí vai Mas como eu vou ali um pouquinho Pra frente aqui Sentido a Rodoviária do Tietê Eu vou pegar A marginal Tietê Forte abraço aí pra todo mundo Começou parar aqui Acesso pra o Cebolão Abraço pra todo mundo aí Até a próxima Agradeço pra todo mundo aí Agradeço pra todo mundo aí Tietê Agradeço pra todo mundo aí Agradeço pra todo mundo aí Agradeço pra todo mundo aí